Fala aí galera, tudo bem? Acabei de baixar aqui a atualização do Cyberpunk para Playstation 5 Então vamos testar aí a primeira meia hora de gameplay E ver quais são os resultados, então acompanha aí o vídeo Acabei de instalar aqui o jogo Vamos ver se isso aqui promete Os bairros Legal, vamos ver Vamos ver qual é que é do jogo Vou deixar aqui Nos settings, nas configurações Mais porretas Vamos ver o som, tá legal E gráfico Acho aqui né, acho aqui deve ficar bom já Vamos ver, tudo em português Vou deixar aqui assim, acho que vai ficar melhor Novo jogo O maior comum do que eu joguei, vou deixar no normal né Mas vamos ver qual é que é As três opções aqui Nômade, marginal e corporativo Marginal parece mais interessante né Vamos jogar com a mulher ou com o cara Vamos com o cara né Vamos com o cara Porque tem toda uma parte aqui de customização O show verde O show verde Bom, até agora tá ok né Nada de... Não parece tão perfeito assim Mas tá bacana o gráfico né Lembrando que é um jogo aí também Da geração do PS4 né Agora recebeu a atualização aí Recém baixada A atualização saiu hoje né Hoje é dia 15 de fevereiro Vamos pro jogo Disseram que também tava mais rápido aí o carregamento né Tiveram algumas atualizações Também nesse sentido Mas normalmente pro PS5 fica rápido já né O cara é brabo hein Filho de uma puta Tudo bem irmão Neto Um imbecil tentou me ferrar Mas já resolvi Quem? É da área? Tu acha que alguém da área tentaria me ferrar Escuta véi Eu tô com um problema E sério dessa vez Desemboaixa Eu falo com o Kirk Eu falo com o Kirk Mas você vai ficar me devendo Deixa eu olhar um pouco aqui né Porque é a primeira vez que eu tô jogando Vamos lá Você tá salvando minha pele Mas tá perdido Ele tem seus demãos Lutam em suave Seguindo aqui o mapa né Fala Kirk Vamos conversar Ô Vê Quanto tempo Diz aí o que tu quer O Pepe pediu pra eu falar contigo O que foi? Tá com medinho de vir me dar o edinho? Pô Fala que eu não mordo Só as vezes Não pega pesado com ele tá? Ele vai pagar Só precisa de mais tempo E eu tenho um cara de sacerdote que faz caridade porra Se tu pede edinho emprestado Tu tem que pagar Com juros Isso é bom senso porra Tá achando que eu vou deixar um trouxa que não cumpre a palavra se safar? Não Você vai deixar porque sou eu que tô pedindo Tu me conhece Sou um cara de negócios Eu preciso saber o que eu vou levar O cara mandando bala no hambúrguer Vamos seguir mais tranquilo As texturas são legais O jogo ali ao banco Tá bem interessante O que que é isso? Dá uma olhada Esse carrão top na revista Só tem quatro em Night City hoje em dia Um é do diretor regional de Rayfield O outro é do prefeito Ryan O último é alugado Tá E o quarto? O número quatro é do meu cliente Até você roubar ali pra mim No caso Fazendo isso A dívida do Pepe tá paga? Claro Eu cumpro a minha palavra Tu sabe bem Vamos arrumar o carro A coisa é bem simples Tu rouba o Rayfield pra mim Eu limpo o nome do Pepe Até mora tua mão Porque eu sou um cara maneiro O Rick trabalha no estacionamento Perto da Ambers Uma boate Onde o motorista do nosso Rayfield gosta de ir Tá lá toda sexta noite Religiosamente Assim que chegar lá As câmeras de segurança desligam E os portões se abrem A rua vai ser sua É só pegar o Rayfield e ir embora Simples assim Porra, esse plano é bem zoado, hein? Ah, é mesmo Tu tá procurando um trouxa pra fazer isso Não tem pegadinha, Vê Tu tem cabeça boa Se pá, dá pra gente se ajudar E ganhar uns edinhos E como eu vou fazer isso? Deitando num skate pra fazer uma gambiarra debaixo do carro Sem mais nem menos? Kirk, esse tipo de carro tem segurança E das boas Esse bagulho aqui funfa que nem uma chave mestra de Rayfields da concessionária Abre todas as trancas e burla qualquer autorização Uma chave mestra de todos os Rayfields da cidade? Qual é a, Kirk? Nem você acreditaria Os magos da tecnologia de Kabuki vendem coisas mais doidas do que essa na Mocó Confia um pouco, pô E aí, fechou demais, então? É o cara me esperando Onda, fechou Bom, sabia, sabia que tu tava à frente do seu tempo Vai pra Amherst, que fica no pé O Rick vai tá na garagem te esperando Ficando lá, vocês vão se ver Boa sorte, viu? Que já se fará A Malone não luta pelo cinturão Bom, ele derrubou o Hernández no Smith Mas que caralho Aí, por que eu não tô vendo nenhum... Um trocadinho pro veterano? O deus cibernético chegará pra devorar suas crinhas Manda geral se prepara Claro Ora, olha só quem apareceu Vê quanto tempo Não sabia que tu tava na área Voltei de Atlanta faz algumas semanas Deu pra ver que tu teve até boas-vindas Como foi lá no leste? Depois te conto Tô cheio de coisa pra resolver agora Que tal tu me contar agora? A gente te dá uma carona? Marcos, vamos nessa 8.1 Vamos entrar no carro Só descobrir como, né? Ah, aqui atrás, né? Mãezão, vamos lá E aí, pra Donda? Pro Glenn Me larga perto da Ambers Na porta? Pega a rampa pros fundos do bar Eu falo quando for pra parar Tu ouviu ele, Marcos? Voltar para a Night City foi bom? Já aromou o trampo? Faço um bico aqui ou ali Nada demais Bem legal, né? De novo aqui o... Mas eu me viro Valeu a preocupação Barro os detalhes Tinha uns gafos tão legais, assim Tinha uma primeira experiência no game Aqui, dá-se interessante Fui pra lá sem expectativa, na verdade É Tinha que ser bem bacana Achei que seria melhor do que aqui Mas não foi Tenta cumprir essa primeira missão aqui Pode ser que assim seja, meu irmão Bem tretido aqui, hein? Vamos lá Quero começar logo pra ação Diferença das Javelas Conheço o filme Porra Ó Paro, caro Que que houve? Negócios Tá armado? Pô, não sei se eu tô armado ou não Começar o action Se falar mais alguma merda Fica fora Eu nem te conheço E eu não te conheço também O que significa que tu é um bosta E não vale de nada Ah, cara A voz era engraçada E aí, terminou de falar? Achou que a nossa conversa chegou a um fim Cuidado aí, padre Nunca se sabe quem tá na mira Incluindo você, idiota Marcos, por favor Vamos nessa Vamos nessa que tem que roubar um carro Fico feliz em ver que tu não esqueceu das raízes Ainda tem o dom Só sobrou uns merdas aqui Que cagam de medo quando apontam um cano pra eles Quem era aquele cara? Cara da voz estranha Não importa Dou uma semana pra ele sumir E outro aparecer no lugar Ele apontou uma arma pra você Apontou E vai pagar caro por isso Pode parar aqui Aqui tá bom Vou pular daqui Aqui? Antes de você ir Seu número Pode ser útil A gente pode trabalhar junto de novo Que nem rolava há três anos Lembra? Valeu, padre Vamos nessa Tenho que ir Então se esbarra com Deus Parkour? Muito bem Ah, tem que apertar aqui certinho Vamos lá E? Status No local Já vou achar o teu cara O Rick é gente boa Tu vai ver Realmente confio nele Pois não? Posso ajudar com alguma coisa? O Kirk me mandou Aham As câmeras estão fora Tem 20 minutos Se vira aí Vamos lá Cadê o carro? Qualquer o carro Vamos dar aí Kirk Tô vendo o carro Sua hora é de brilhar, garoto Boa sorte Vamos levar essa belezinha high-tech Pra um passeio Não é um cara de boca feira Viu? Tá bom Rigo Mete o pé daí Me liga quando estiver a caminho Eu te falo pra onde ir Vamos dirigir a nave Uhum Já vi que vai ser uma molezinha aqui só Sai Vaza dessa merda Calma Nada pessoal camarada Só negócios Refuge é meu Ah cara Nunca ouviu falar de honra entre ladrões? Achado não é roubado Escuta, isso só vai acabar de dois jeitos Na moral ou em morte Em qualquer forma dá na mesma Eu saio com o carro Tá fazendo o que? Eita Não se vejam Eita Vamos lá Vocês estão presos? Não deem nenhum passo Vamos pro alto Bem devagarzinho Pro chão, filhos da puta Agora Jack Wells Meu camaradinha Deu pra ver que tu não tá nada mais esperto Ah, detetive Stins Quase dia, por lá Inspector Stins Eixe uma merda Falando nisso Eu já vi essa tua fuça em algum lugar É A sua eu não conheço Vazou pra Atlanta Atrás da felicidade Já vi que não achou porra nenhuma Já falei que sempre dá a mesma merda pra vocês Arralé de Greenwood Vocês nascem aqui Vivem aqui E morrem aqui Parece que eu tô certo Porra, tu só enche a merda do saco A verdade dói, né? Olha como tu fala, hein? Não sou muito paciente Oi Stins, que pressa pra gente? Se tu prender nós Vamos fazer merda nenhuma até o julgamento E aí? No pior dos casos Nós pegamos todos os meses Morra, já não tem muito espaço na prisão Nós saímos de lá Antes disso São esses os ladrões? Os lixos de rua? Estão sob custódia, senhor Fujioka Vamos botar no camburão agora Senhor Fujioka Eu não tenho tempo pra testemunhar Ou brincar de investigação Ih, tá falando pra gente liberar eles, senhor? Tô falando pra jogar eles no mar Com as pernas quebradas, algemadas Pra não flutuar Caraca do mal, hein, meu? Você ouviu? Merda Ah, meu carolho Sinceramente Não achei que a gente ia sair dessa convida Depois do que aconteceu Nem me fala O Stins não é qualquer um Mas pelo menos tem um pouco de honra Ou acha que foi a honra dele que nos salvou? É Isso e o fato de que ele cresceu em Haywood Que nem a gente Se eu não tivesse aparecido Tu estaria rodando Night City Num belíssimo possente É isso O trabalho era roubado desde o início Até aquelas coisas mágicas clandestinas de Cabu Que não burlam esse tipo de alarme Eu devia saber que a polícia tava na cola Tentando a ver, Deus quis assim Jack Wallace Vê Peraí Já teve ilana coiote Recebi o trampo do roubo do carro lá na coiote Com o Kirk Tu trabalha com aquele penderito O Pepe tá devendo pro cara e não pode pagar Então eu quis ajudar Como é que é? Eu tô te entendendo Tu deixou o Kirk te dar ordens desse jeito? Tão falando por aí Que ele tá com um cartel Cartel? Não, pô, nada Eu manjo Dos cartéis E garanto que ninguém nunca Nem ouviu falar do Kirk O cabrão tem que aprender A não passar a perna na galera de Reim Vamos lá Tô afim de almoçar Assim do nada? Tu apontou um cano na minha cara Agora há pouco Se tu ajuda meus brother Tu também é brother Águas passadas Com certeza Tô tendo um belo pressentimento De quê? De nosso Sinto na química Tá me entendendo? Vamos lá Vamos ver o almo Fora logo, porra Tô morrendo de fome Tá Vamos comer Vamos nessa A introdução bem grande do jogo aí, né? Mas, pô Os gráficos prometem aqui Parece que é interessante A gente está deixando o trailer do game, né? O panato que de vez em quando Aparece pra pedir um cigarrinho Todo dia aqui significa Centenas de pessoas novas chegando Mas apenas metade desses malancos Sobrevive um ano Isso quando é um bom ano E por que essas pessoas Vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua Como o Morgan Blackhead Ou o William Boa Boa Quem não arrisca Não pedisca, pessoal É o que dizem Mas não tem que ficar na série A pra sempre Quanto mais intensamente você vive Mais rápido você se desgasta Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro As lendas de Night City Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério Não importa de onde você é Não importa por onde você começa O que importa é o caminho que você trilha Em Night City A cidade dos sonhos Iluminação legal Os gráficos A luz e sombra A tica que estamos procurando Está nesse prédio Devem estar com os penderros Que sequestraram nela Fica de olhos e ouvidos atentos Beleza? Falando nisso Tem um negócio aqui Caco de treinamento da Militech Caso você queira dar uma Aquecida nos seus passos de dança E aí? Vamos treinar com alvos Vamos enviar Vamos fazer o tutorial Vamos lá Vamos lá Vamos começar com o treinamento básico Essa sessão vai ser gravada Para futuras avaliações Esse treinamento foi projetado Para reforçar as habilidades fundamentais De combate e aprimorar reflexos As habilidades que você ganha Vou treinar você a ser eficaz com armas Porque na Militech Cara, a Militech não criptografa porra nenhuma Mas eles certamente têm garra de soldado no sangue Agora Proposto 1, verme Vai, vai, vai Vamos lá Vamos dar uma passada no programa de prática tática Sabe, para dar aquela aquecida É, não achei que você teria tanta dificuldade Que que você acha de dar aquela dificultada Vamos lá A mira tem um Ela puxa um pouco, né Então fica até fácil Nada mal Mas é mais realista Se o alvo estiver armado Para de perder tempo E acha uma cobertura Ah, já que tinha feito Eu até agachado aqui Você levou um tiro Use um reanimador para se recuperar Pode ir para a área de treinamento quando você quiser Olha só Trouxe uns tchuns com ele dessa vez Já sabe o que fazer, né, Vi? Pô, dois tiros na cabeça e o cara não cai Vem, vamos lá Boa Bom trabalho, Vê Fica na plataforma para seguir em frente Hackear é o próximo item no cardápio Talvez você note que eu ajustei um pouco o material Aqui é a parte de Hackear Então seleciono aqui Esse módulo de treinamento vai te ensinar a usar Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o Bené começando agora. Ah, com o Drado abate. Nunca é bom deixar rastro do seu trabalho. Principalmente os mortos. Agora pega esse corpo e esconde em algum lugar. Descata o corpo. Muito bem. Beleza. Agora tenta derrubar ele sem chamar a atenção. Acha que consegue hackear alguns idiotas em tempo real? Não. Divirta-se. Nossa, bem completo aqui essa parte. Vamos lá. Vamos hackear eles. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Viu só? E aí? Vamos lá? Não, eu quero ir embora. Vamos começar um pro jogo. Deixa o pneu lá. Boa. E aí? Nada bom. Agora podemos discutir sobre o trabalho? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Elevador, por aqui. Vamos lá. Vamos concluir essa missão aqui pelo menos, né galera? Para concluir o vídeo aí do primeiro a meia hora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Sandra Dorset é protegida pela imunidade corpo, escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zeta... Vem. Se liga. Pendejos adiante. Vai da surdina, be. Vamos lá. Vamos lá. As coisas no mapa aqui. Pegar esses itens. Vamos lá. Fiquem alertas, mais corpos chegando já estão quase livres. Pô, deu um headshot nele. Pensei que eu tinha caído. Ainda tem rapina por aí. Mata todos. Faça o rodo. Não é para colocar algo em risco no tiroteio e nem para levar uma bala nas costas. Pega por trás. 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 Mais o último cara aqui nessa sala. Nossa. Pô, pode unfairar uma máquina ali. Não, não. Vai dar a dor. Gigante. Não estou vendo nada nos sensores. Vamos tentar né, vamos com essa arma dando sopa aqui. É isso aí galera, acho que o jogo foi bastante criticado pelos diversos bugs que aconteceu. Por enquanto aqui eu não consegui observar nada e parece que promete, é promissor aqui. Acho que com essa atualização aí deve voltar as graças aí do pessoal e provavelmente com mais pessoas jogando aí. Tá que me pariu. Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no Biomon dela, preciso saber o que tá rolando. Isso não parece bom. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platina. Platina? Caraca, o trauma devia aparecer só com o Spirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um Biomon hackeado. Firmware reconfigurado ou tá com o neurovírus. Porra demais! Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos... Hã? Hack de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum carro? Puxa! É isso que tá travando o Biomon. Achei o carro. Removendo. Confere o Biomon. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e vai chegar ao seu local em 180 segundos. O Biomon diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Mas que merda! Ela tá morrendo! Vê e fala o que tá acontecendo. Jack, a hipodélica! Porra, que merda! Pega, manito! Caralho. Caralho. Funcionou! Boeira, cabrô. Leva ela para fora. Chutou o morto, né? ogra! ! Jesus está ag品ela. Você está de Teaching. iumillante. Sibra! Oi, meu filho! Você está€ativo! Veja o mesmo! Veja que a degutar na porta. Potevar a porta! Veja cappa! Vem! Veja o mesmo! Afeguá! Vem! Cont hypothes. A ambulância é da armada? Os armados, cara. Os patos da armada. O que que é isso? Deve ter doído. Vamos dar o Delta. O elevador leva direto para a garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Estou saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escuta, Manito. Tem um lance aí. Empresta teu carro? Tem um encontro com a Misty, só que não dá para pegar o metrô. Eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, vê. É, graças. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansado. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que a chamba acabou. Wakako. Vê como foi. Nossa cliente tá sem salva? Claro que tá sem salva. Não foi esse o nosso acordo? Mentiroso. Pode pegar quando quiser, até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor eu ir embora agora. Deixa comigo, cabral. Tô dirigindo. Boa, pessoal. Então eu vou encerrando aqui a gameplay já. Um pouco mais aí de 40 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Continuem aí pra mais vídeos. Novidades aí com mais missões. De Cyberpunk, novos conteúdos e outros jogos. Valeu.